E aí, quando a gente se conheceu, na verdade, a gente se conheceu na formatura do ensino médio, né? E aí a gente dançou a valsa, aí ficou todo mundo dizendo que a gente tinha namorado, aquela coisa ou outra. Só que, na verdade, foi só mesmo a dança e era só colega de escola. Aí, depois que saíram os comentários, que estavam falando, eu cheguei e falei, né? A cantar é a voença. A Vanessa toda tímida. Eu falei, rapaz, está todo mundo dizendo que a gente está namorando, o Carlos lá dá as fotos que a gente tirou dançando a valsa. Aí eu falei, já que está todo mundo falando, vamos concretizar. Aí a Vanessa ficou indecisa. Indecisa não, na verdade, não sabia o que dizer, né? Que era toda tímida. Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já criei. Me apaixonei. Perdi da mente. E o que eu sei, é que daqui pra frente, vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuvas e arroz da gente. Quando foi de tardinha, assim, umas seis horas, ele já tava perto de fechar o comércio, aí eu fui lá. Rapaz, esse negócio de pedir mão não é bom não. E o que eu sei, é que daqui pra frente, vai ser nossa cidade, nosso telefone. Nosso endereço, nosso endereço, nosso apartamento, sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuvas e arroz da gente. Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL